Por sorte, o Doug tem o distintivo de sonhos. Ele pode ajudar vocês a entender o que significam. Tag, por que não conta o seu sonho pra gente primeiro? Bom, eu tava contando ovelhas pra me ajudar a cair no sono. Uma, duas, três. Deve ter funcionado, porque aí eu comecei a sonhar. Hora de colocar as minhas galochas. Aí! Pra onde vocês foram? Achei vocês! Ei, voltem aqui! E aí depois eu acordei. Tem razão, Doug. O sonho do Tag pode indicar que ele anda muito preocupado com as coisas dando errado. Por que eu me preocuparia? Eu me lembro que no meu sonho, eu tava no clubinho dos escoteiros. Só que não era o nosso clubinho de verdade. A Enid e o Sabo estavam brincando com os nossos brinquedos. E os degraus da escada eram pula-pulas. E o andar de cima era o andar de cima da nossa casa de boneca. E aí eu entrei carregando um balão. O que isso significa, Doug? O que isso significa, Doug? Verdade. O seu sonho parece sugerir que você gosta de como o clubinho dos escoteiros é diferente. Ah, é verdade! Agora, por que você não conta como foi o seu sonho, Nori? Tá bom. No meu sonho, eu tava dançando. E quem estava perto de mim enquanto dançava, era contagiado pela dança também. Of of! Sim, Doug. Eu também acho que é bem óbvio o que este sonho significa. O quê? Que você aprecia a vida. É! Dá tempo pra mais uma coisa. Abraço, Doug! Abraço, Doug! Abraço, Doug!